Nós vamos viajar agora pelos sabores de um típico jantar indiano, preparado com muita categoria e muito carinho, por esse chefe que veio de Mumbai, há 21 anos atrás. Ele tem experiência no conceituado restaurante Tandor, aqui em São Paulo. E ele é um grande disseminador da cultura indiana por aqui. Eu estou recebendo o chefe Bhagwan Singh Kentura. Como é que você está? Boa noite. Boa noite. Está bem? Tudo certo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Eu sou um grande fã da cultura indiana, não só do hinduísmo, como também do budismo. Do shiva. Esse é shiva? Shiva. Shiva. Você está vendo a cobra agora aqui? Sim, sim. Ele andava sempre com cobras. Hare shiva. Sim. Hare Hare. E olha, você está no Brasil há mais de duas décadas. Sim. Certamente você sentiu muita diferença entre as duas culturas, não é, Baban? Muito, inicialmente, muito. Agora nós adaptamos já, está melhor. Como é que era na Índia? Índia... Mumbai é uma cidade muito grande, de onde você veio. Índia é isso. Mumbai é um capital. Nobadele, Bombay, Calcutá, esses três tipos de capital na Índia. Então, como aqui no São Paulo, Brasília, não é tão grande, mas é parecido. Ah, não? Mumbai, que é Bombay. Olha ali, olha que coisa linda. Olha, essa é a Índia. Parecida, então. Olha que coisa linda. Mumbai. Mumbai, isso. Olha que lindos esses templos. Isso. Riffor, olha que coisa mais bonitinha. Olha lá, Baguã. Então, Mumbai é mais comercializado. Sim. Tem restaurante, hotel. Hotéis lindos. Hotéis, sim. Lindos, lindos. Aí, mais comercializado. Então, eu trabalhei no Mumbai também, muito tempo, como chefe. Como chefe também. Cozinha, isso. Tem tudo, família. E eu estou aqui com o Sivu Shiva atrás de mim, que confundi com o Buda. E não tinha visto ainda a cobra-rei com ele, né? É, mas o Sivu sempre tem cobra. Sim, sim. Meu pai era um hinduísta de quatro costados. A casa do meu pai, só com as coisas indianas a vida inteira. Enfim. Para onde você ia, tropeçava. Muito obrigado. Tinha um Shiva. Você tropeçava, tinha um... Ganesha, tinha mais Krishna, Sivas, Ganasha, Ganesha. Todos eles, todos eles. E eu fui criado nesse ambiente também com o meu pai, que adorava a cultura indiana. E eu tenho muita simpatia, aliás, por isso, né? Certo. Bom, o prato de hoje é bastante típico. Bastante típico. Porque a carne de cordeiro, de fato, é uma coisa muito, vamos dizer, difundida, né? E tem muita importância para vocês, indianos. Isso. Lá não se come carne bovina. Isso. Carne de vaca lá é sagrada. Sagrada. Então, mais vendida, mais usada é carne de cabrito ou cordeiro. Como é o nome desse prato? Esse aqui chama lalmas. Lá não se come carne de cordeiro, pernil de cordeiro, carne selecionada, temperada com molho, iogurte, mais especiarias. Sim. Aí... Especiarias, meu amigo, é índia. O resto é conversa finada. Isso, isso. Especiarias. Aí deixamos no marinado mais ou menos seis horas. Seis? Seis, como molho, alho, gengibre. Sim. Mais especiarias, iogurte. Aí deixamos marinado. Nós temos um forno tandur. Tandur, sim. Tandur. Aí depois, depois de seis horas, nós espeta, coloca para assar no forno. Então, no tandur, nós usa brasa. Sim. Carvão, brasa. Então, quando ele cozinhando, aí caindo na brasa. O fumaça, pegando o cheiro de... Sim, sim. Na brasa, né? Defumado. Aí defumado. Aí pegando no carne, fica mais gostoso. Ah, que coisa boa. Estamos assim. Muito bom. Muito bom. Você sabe que as especiarias indianas fizeram com que nós aqui no Brasil fôssemos descobertos. Enfim. Porque o negócio era ir para a Índia, que era, na verdade, no início do século XVI, não, no século XV. Já todo mundo queria descobrir o caminho marítimo para as índias, porque cravo, canela, varia muito mais do que ouro. Isso, isso, isso. Lá na Índia, esse tipo de especiarias, cravo, canela, cardamomo, tem vários tipos assim, que usados são Ayurveda. 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 Então, como quem costuma comer comida indiana, aí já cura alguma dor, hein, isso também. É, exatamente. Aí fica mais fortalejado. Você vê que coisa impressionante que é. Existem temperos, existem molhos que você não sabe quantos ingredientes entram e até... É, cada um, cada um, o dia mais, e venta mais coisa. É verdade, é verdade. O curry, por exemplo, o curry... O curry já está famoso. O curry já está famoso. O que tem mais de 40 especiarias. Isso, famoso, mas cada um, cada um dia, cada um pessoas, o dia mais diferenciado também. O chutney nasceu na Índia. Isso, chutney. Enfim, tanta coisa. É o berço da gastronomia também. Bom, eu quero agradecer muito. Ah, tem sobremesa, né, que estou vendo ali. Sim, sobremesa, isso, bolinha de leite com caldo, essência de rosa. Ah, que coisa, que... Cardamom, essência de rosa. Passar bem, mas aqui, ó, a socorro. Eu quero agradecer muito a presença do chefe Bagwan Singh Quintura. Você é Singh? Singh, sim. Ah, você é Singh? Singh, sim. Você não está sem o tubante? Não, mas tem dois tipos de Singh. Tem o tubante que usa no panjabo. É, no panjabo. Nós somos de noroeste. Eu tenho muita simpatia pelo Singh. Eu tenho. Não, sim, sim. Que bom, então. Muito bom. Ah, que bacana. Muito bom, obrigado. Eu estou vendo aqui. E ele assina a cozinha do restaurante Baurashi? Baurati. 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 Nós temos aqui na Vila Mariana. Tá. E... Da Humberto I. Humberto I. Número 281. 281. Na Vila Mariana. Exatamente. E o telefone é o 5081-4264. Isso mesmo. Ah, Baguano, muito obrigado por ter vindo. Eu estou meio fascinado por essa coisa toda. É uma cultura. Muito obrigado. Obrigado. Nós temos no Belo Horizonte. Também? Também, sim. Eu cuido lá no Belo Horizonte. Meu filho cuida aqui no São Paulo. Então você veio de Belo Horizonte fazer o programa aqui? Sim. Ah, muito obrigado. Foi muito prazer. Muito obrigado. Namastê. Namastê.